Onde é o céu amabado? 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 Amado, amado, amado Amado, amado Amado, amado 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 Eu vou me dizer Voz me adorando Voz me adorando Você só lua Eu me adorando Fapeu meu Fapeu meu Vou te dançar Vou te dançar Vou te dançar Vou te dançar Para você meu Vamos ver Vamos ver